Eu sou Gil Ferraz, quero agradecer ao Governo do Estado por essa iniciativa e a Secretaria também da Cultura. E vamos de muita música aqui, vai, segura! Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me aviscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, eu não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me amar Segura! Eita, coisa boa! Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me aviscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, eu não tô recusando Vai O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me amar Ele já viu esse roxinho no céu Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu gosto Meu amo safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu gosto Meu amo safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele já viu esse roxinho no céu Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu gosto Meu amo safado, suado e gostoso Ele não tem, ele não tem Ele não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu gosto Meu amo safado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu gosto Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem, por isso toda noite você vem Essa é boa, hein? Por onde tu andas, que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Segura! Essa é boa, hein? Vai lá! Então bora de mais música, vai, segura! Não dá Quanto mais eu tento, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou lhe enganar É só uma paz e ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E tem mais uma chance, quero te provar Vai! Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eita, música boa! Não dá Quanto mais eu tento, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou lhe enganar É só uma paz e ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Fala, bebe! Por que você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais Que, que! Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo É seguir você até o fim do mundo, minha filha Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Valeu! Vamos fazer a sequência de moda agora Segura Eita, miserável! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mão de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinhos de novo Tive que sair E sair E sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Da boate azul Vai Essa moda é boa demais Pensa Segura junto E quando a noite Vai se agonizar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora E fecharam-se as portas Daquela mulher Da flor da noite Da boate azul De novo Vai E sair De que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Da flor da noite Da boate azul Segura, segura Saudade Palavra triste Quando se pede Um grande amor Na estrada Longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual Uma borboleta Vagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre é meus lábios Irei chamando Por onde for Como? Você nem sequer Se lembra De ouvir a voz Desse sofredor Implora por teus carinhos Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Pronto de dor Que nos olhos Cai É porque Vencei Que eu tanto amei Não verei Jamais Bora que essa moda é boa Segura Eita miserável Muito prazer Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Declamo o seu nome Mesmo os meus Tão cheia de vida Me traem Diz com o seu telefone Ei! É Minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudei O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Esperei Você Naquele Maldito momento Sinto até hoje Só você E eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo De eu te amar Outra vez É meu Eita música linda Nos preparamos Pra muito Choramos por menos Sempre, né? Ei! É Minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudei O sentimento Sou eu Sou eu Sou eu E esse medo De eu te amar Outra vez É meu É meu É meu Eu tive um amor Amor tão bonito Naqueles que marcam Com sabor de saudade E meu E meu E meu E meu E meu Tem coisas que a gente Não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico E hoje estou tão só Vai! Chega! Segura! Bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor 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 Essa também é linda Segura! Eita! Música boa, viu? Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor E mata Tu se unir Eita! Eita! Música boa! Essa é linda Viu? O dia inteiro Te odeio Te busco E te caço Mas nos meus sonhos De noite Te vejo E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém ouve Mentira Melhor sonhar Na verdade Que amar A mentira Ainda ontem Chorei De saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor E me mata O ciúme O ciúme Valeu! Sabe! Eita, misé! Música Tem uma semana Que eu tô limpo De você Iê, iê Iê, iê Iê, iê E de olhar Os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar Sua boca E dormir De conchinha Sem golpe Fazer Um love E logo Com você Um love Segura! Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê, iê Tem uma semana Que eu tô limpo De você Iê, iê Iê, iê, iê E de olhar Os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar Sua boca E dormir De conchinha Sem golpe Fazer Um love E logo Com você Um love Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Vai Valeu! Valeu! Da cultura Por essa iniciativa Maravilhosa E vamos fazer mais moda Aqui Bora! Valeu gente! Valeu! Tchau! Segura! Essa é boa também Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar Será se apaga? Eu acho difícil demais Menino Vai! Sim! Meu orgulho caiu Quando soube o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De agastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Aonde? Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Ei, miséria! Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza É difícil, viu? Tô tentando apagar fogo Um, dois, três, vai! Valeu! Valeu! Valeu, gente! Tchau! Valeu! Tchau!